Durante a presença do ministro das Comunidades, a Santomé Príncipe passou a informação da participação de Cabo Verde na cimeira da Cplp, que vai contar com a participação do presidente da República e do primeiro-ministro. Segundo Jorge Santos, não há dúvidas que a melhor organização está sendo feita e o presidente da República, como o primeiro-ministro, hão de sentir-se em casa. Há uma grande expectativa com essa cimeira da chefe de Estado da Cplp em Santomé Príncipe, sublinhou o ministro das Comunidades, explicando que com esta cimeira vão definir o futuro da Cplp, referindo que depois dos avanços nas questões da mobilidade e da consolidação econômica, é preciso definir como consolidar as ações concretas para pôr a economia e o comércio a funcionar para que a Cplp seja, acima de tudo, uma comunidade de pessoas. O chefe de Estado, Carlos Villanova, considerou que o tema Juventude e Sustentabilidade, que Santomé Príncipe escolheu para sua presidência da Cplp, remete para uma reflexão profunda, tendo em vista a necessidade de conciliar o desenvolvimento do país com a preservação do ambiente.